Conforme vocês podem observar, temos um aqui da MGM, também que era só filmaço aí, lançado em VHS. Stallone, aqui é o Rock 5. Os filmes aí, bons filmes do Stallone, manteve aí, foram feitos aí seis filmes do Rock. Vou mostrar agora para vocês aqui a fita, a fita aqui, está um pouco desgastada, em 1990. Pois é pessoal, vocês que são jovens, estão assistindo esse vídeo, isso aqui era da década de 80, 90, isso aqui era... Nossa, não tem nem como falar. Nossa, não tem nem como falar. Nossa, não tem nem como falar.